Eu sou a voz que clama Eu sou o povo sofredor O grito de socorro Eu sou a voz do povo Eu vou olhando para o céu De lá vem solução Derrama, por favor Porque aqui embaixo o amor já esfriou Pandemia, guerra fria Dentro da televisão Na favela o povo sofre Sem saúde, sem educação Preconceito e política Dividir uma nação E a pureza da criança Enterrada no caixão Quem precisa não tem pão Quem precisa não tem pão, não Quem tem pão não dividir A verdade do Brasil Nem só de pão viverá o homem Mas a palavra pode transformar O coração é a terra fértil Tem que regar para germinar O amor é a fonte Precisamos praticar E parar de tanta hipocrisia Porque o remédio é amar E parar de tanta hipocrisia Porque o remédio é amar E parar de tanta hipocrisia Porque o remédio é amar Eu sou Eu sou